Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Depois de Patrick de Paula, foi a vez do volante Luiz Oyama fazer exames médicos e ser aprovado na tarde desta terça-feira no Botafogo. O ex-jogador do Mirassol vai assinar contrato até o fim de 2025, informa o repórter Vene Casagrande, do SBT. Oyama foi campeão da Série B no ano passado pelo Botafogo, mas acabou retornando ao Mirassol depois que o alvinegro deu por encerradas as negociações. Agora, com a chegada de John Textor, o Glorioso fechou a compra por cerca de 2 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos, segundo o lance. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E aí E aí E aí E aí E aí